Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp, Windows Form, .NET Core. Bom, esse foi o ponto anterior da nossa aula, nós fizemos a parte do buscar, a gente já consegue obter algumas informações aqui do MySQL, utilizando uma interface bem simplesinha que a gente fez até agora. E é o seguinte, nessa aula eu preciso passar para vocês alguns conceitos que são muito importantes para a gente corrigir alguns aspectos do nosso sistema até agora. Esse nosso exemplo é bem simplesinho, que a gente está usando ele para aprender a gravar informações numa SQL, e quando a gente olha o nosso código fonte aqui, a gente observa que nós estamos fazendo referência a uma biblioteca, que a gente pegou como pacote Nugget, lá atrás, acho que duas aulas atrás, a gente está fazendo toda a conexão, tudo no mesmo arquivo e tudo meio que engrunhado ainda. Isso não é uma boa prática, já falei para vocês, não é bacana fazer isso, nós estamos fazendo dessa forma agora, porque nós estamos aprendendo. Talvez aprendendo do jeito errado, alguns vão argumentar, eu acredito que não, porque a gente vai cair em vários problemas, e os padrões de projeto vão vir para corrigir alguns problemas. Mas antes da gente pensar em padrão de projeto, a gente tem que corrigir coisas como essa daqui, que é a montagem de strings, SQL, esse tipo de coisa. Do jeito que está aqui, funciona, funciona mesmo. Dá uma olhada aqui, quando a gente executa o nosso programinha, nós conseguimos fazer tudo numa boa. A gente vem aqui, e vou colocar aqui, aluno 2, telefone 555, aluno 2, arroba escola.com, salvar. Deu tudo certo, aluno inserido com sucesso. Se a gente quiser ver, a gente pode buscar uma string vazia, e o nosso aluno 2 está aqui. Então, está funcionando a nossa consulta, está dando certo. A nossa consulta no sentido de, como posso falar para vocês, de executar alguma coisa no banco de dados. Só que, como sempre tem um porém, o nosso porém agora vai ser usar as ferramentas que vêm junto da biblioteca do MySQL para a gente incrementar a nossa query e deixar ela de uma maneira mais profissional. Então, olha só. Uma das coisas que a gente tem aqui, que a gente vai olhar imediatamente, é aprender a ler documentação de biblioteca. Ah, professor, já vi que está em inglês. O inglês não é um problema para você. Você já fala bastante coisa de inglês. Então, aqui no próprio site do MySQL, que é o fornecedor daquele pacote, que é o .NET Connector, a gente tem a apresentação de um recurso chamado Preparated Statements. Qual que é a ideia dos Preparated Statements? É a gente parar de concatenar streams para montar as consultas e colocar elas organizadas de uma forma que facilite a manutenção e, principalmente, a parte de segurança do nosso banco de dados. Eles trazem dois exemplos para nós aqui. Um em Visual Basic, que não é o nosso caso, e o exemplo em C Sharp, que é o nosso caso. À primeira vista, parece um código alienígena, só que você vai perceber que não é bem assim. Tem muita coisa aqui que a gente já sabe como que funciona. Dá uma olhada nisso aqui. A gente tem a declaração da abertura da conexão. Nós já fizemos isso. A gente tem a definição de onde que essa conexão está operando. Então, a gente tem uma série de coisas aqui que vão funcionar para a gente. A gente tem a declaração de um objeto CMD, que é um comando que vai ser executado. E eu vou fazer o seguinte com vocês agora. Eu não vou pegar o código pronto, uma coisa pronta e explicada. Eu vou fazer essa montagem com vocês, usando a documentação como base para a gente chegar em uma solução que funcione. Como se fosse você tentando pegar para fazer do zero. Então, olha só. Primeira coisa que eu olho para o nosso código, eu observo que eu já tenho uma conexão criada aqui. Essa conexão está muito bem definida. A gente usa ela em outros lugares aqui. A proposta da documentação do MySQL é a gente instanciar uma variável chamada CMD. E essa variável é do tipo MySQL Command. E aí a gente vai instanciar um novo objeto, MySQL Command. E depois a gente vai preenchendo esse objeto com algumas coisas. Por exemplo, qual conexão que a gente vai usar, qual que vai ser o nosso comando, que no caso vai ser o nosso insert também. Depois a gente vai adicionar quais parâmetros que a gente está usando. E aqui no final a gente manda executar o que a gente acabou de preparar. Por isso que eu preparei TED no passado. Então, olha só. Para a gente declarar essa variável, uma SQL Command. Não está difícil para nós aqui. Uma coisa que você está estranhando é o nome das classes para criar os objetos. Aqui, na documentação, eles trazem o nome completo da classe. A gente não está usando o que está selecionado aqui. Por que a gente não está usando o que está selecionado? Aqui na declaração do using, eu já fiz essa importação. Está vendo? MySQL Data Client. MySQL.Data.MySQLClient. Está aqui. Então, olha só. Vou declarar a mesma variável cmd aqui. Então, vai ser do tipo MySQL Command. Command cmd igual a new mais Ql Command. A variável está criada. Muito bem. Agora, qual é a primeira coisa que esse Command pede para a gente? Ele pede para a gente definir qual vai ser a conexão. Então, eu tenho aqui Connection. Eu acabei de instanciar uma nova conexão aqui. Então, vai ser igual a 5. Ok? Isso aqui é eu montando o nosso objeto certinho. Ele vai dar uma sugestão para a gente fazer uma declaração simplificada do objeto. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer essa montagem passo a passo aqui com vocês. Agora, eu tenho o meu Command Text. O que vai ser o nosso Command Text? Qual vai ser o SQL que a gente quer executar? Que a gente tinha chamado de SQL aqui. Então, eu vou pegar o que a gente estava aqui mesmo. Jeitinho que estava aqui. Values. Depois eu vou dar o Enter para colocar certinho. E aqui entra um pulo do gato, que a gente não pode esquecer. Qual que é essa questão do pulo do gato? A gente colocou os campos. Só que no lugar de a gente colocar os valores, nós vamos colocar uma série de marcadores. E esses marcadores ficam definidos assim. Provavelmente tem um campo nessa tabela que está entrando como nulo. Deve ser a chave primária, no nosso caso. Então, eu tenho o marcador arroba number. Ele está referenciado aqui embaixo nos parameters. Então, eu vou colocar o mesmo estilo de marcador aqui no lugar dos valores em SQL. Então, eu vou ter um arroba nome, vírgula, que é outro parâmetro. E-mail, vírgula e telefone. Vamos dar aquela quebradinha aqui. Vai ficar um pouquinho mais legível, né? Igual a gente fez anteriormente. Muito bem. Então, o que eu havia feito em uma linha só, isso aqui é o equivalente. Quebrei para não ficar uma coisa muito sem fim ali. E olha só, depois a gente fez o command text, igual está aqui. Eu tenho que chamar um método da classe MySQL Command chamado prepare. Que esse método vai avisar para o MySQL, vamos fazer alguma coisa. Então, cmd prepare. Está aqui, está avisado. E agora, a gente vai definir os parâmetros. Então, chamo cmd. Parameters é uma propriedade dentro de cmd. É uma coleção, provavelmente, de outras coisas. E eu tenho add which value. Aí eu passo o nome do marcador e o valor que eu quero colocar. Então, vamos lá. cmd.parameters. É... Ok. add which value. Qual que vai ser, ó. Ele pede dois parâmetroszinhos aqui, ó. O nome do parâmetro e qual que vai ser o valor. O nome do parâmetro, o primeiro é nome. Porque ele vai seguir nessa ordem. E o valor que a gente vai colocar para ele é o do nosso textbox. Lá da interface. Está aqui. E a gente vai repetir esse mesmo processo para os outros aqui, ó. Então, email. Telefone. Repito a mesma coisa. Email. Telefone. Isso aqui está sobrando. Muito bem, ó. Então, olha só. Olha a diferença da qualidade do código até agora, né? Parece um pouco mais burocrático, mas fica relativamente mais organizado. Você está percebendo que essa variável conexão aqui, eu já poderia chamar direto como MySQL Connection aqui, para resumir ainda mais. Poderia fazer isso? Poderia. Então, eu vou até fazer aqui, para a gente eliminar a necessidade de mais um objeto. É claro que cada clique de botão, cada coisa que a gente está fazendo aqui, está abrindo uma conexão diferente com o MySQL. Isso não é legal também. O ideal é a gente fazer um padrão de projeto, cujo a conexão com a MySQL seja sempre ao mesmo tempo todo. A gente vai utilizar um padrão chamado Singleton para fazer isso. E agora, olha só o que a gente tem aqui. Aqui tem um exemplo que ele está inserindo várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é o meu caso. O que eu quero fazer de cara aqui é chamar o ExecuteNonQuery. Se eu não me engano, é o mesmo que a gente executou aqui. Não foi o ExecuteReader. A gente pode executar o ExecuteReader também. Vamos ir pela documentação e ver se a gente vai conseguir inserir no banco de dados, né? ExecuteNonQuery. O ExecuteNonQuery vai ter uma diferença do ExecuteReader, né? A gente passa o mouse aqui em cima, dá a documentação para a gente. Ele vai fazer... Ele é feito para Update, Insert e Delete. E o retorno, primeiro valor afetado e tudo mais. Ok. Vai servir para a gente aqui, ó. Retorna o número de linhas afetadas. No caso, como a gente está inserindo um registro, tem que retornar uma nova linha para nós. Bom, o que eu faço aqui? Vou dar mais uma olhadinha na documentação, porque aparentemente esse Preparate Statement aqui para a parte do Insert está tudo certo, né? Aqui na documentação, ele leva especialmente a parte do MySQL Exception aqui para dentro. E ele traz algumas coisas legais do nosso MessageBox. Eu vou até pegar esse MessageBox que está mais bonito que o nosso, né? Está mais configurado. Lembra quando a gente estudou o MessageBox? A gente montou tudo certinho e não continuamos daquele jeito, né? Então, olha só. Aqui, a gente está usando a Exception como um zona, né? Aqui eles estão usando a MySQL Exception. Vamos utilizar ela também. A gente tira a mensagenzinha de erro, né? Então, vamos colocar em português. Erro, o número do erro. Ocorreu. Então, está aqui, né? A mensagem de erro, a mensagem de erro. Um botão que tudo deu errado. Vamos criar um padrãozinho aqui. Título, botão OK. E aqui. Para a gente ver que são parâmetros. Todos são parâmetros diferentes aqui, né? Então, detalhe. Aqui, por fim, eu estou usando a conexão para fechar a conexão, né? Que a gente nunca abriu. Então, isso aqui vai dar um problema. Então, deixa eu voltar isso aqui. Vamos chamar a nossa propriedade de conexão. Está aqui. E volta a conexão para cá. Pronto. Assim fica todo mundo feliz. Porque a hora que eu terminar de executar, o final vai se encarregar para que essa conexão que a gente abriu só para fazer esse insert seja apagada, seja removida. Eu estou comentando isso daqui para a gente fazer o seguinte. A gente vai recompilar agora o nosso código e ver se a parte do insert continua funcionando. Aqui você viu que deu tudo certo, né? Ficou um código mais condensado. Ficou mais bonito, na minha opinião. Mais inteligível também. Isso é muito importante, principalmente em sistemas muito complexos. Coisas que podem complicar. Bom, deu certo. Está meio estranho aqui. Vamos ver se ele... Espera aí. Retornou. Vamos tentar o aluno 3. Aluno 3. Visual Studio não está bem. Agora sim. Tivemos uma exceção. O que ele está falando para a gente? The connection is not open. Ah, que bacana, né? Ah, só me estranhou uma coisa, né? Exceção sem tratamento. Deveria ter pego essa exceção aqui embaixo, no cat. E agora? Fica o questionamento, né, produção? Vamos fazer o seguinte, ó. Não vou alterar nada. Eu só vou voltar aqui para a exception. Tá? Ele vai dar uma arranhadinha aqui. Eu vou até tirar isso aqui. Tá? Erro. Ocorreu, né? A gente troca isso aqui. O que eu vou fazer é isso. Eu posso colocar, né, múltiplos catches, né? Para capturar vários tipos de exceções diferentes. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é verificar por que ele não capturou aquela exceção. Ah, agora ele capturou a exceção e não travou o programa. Então, ok. Correu um erro. A conexão não está aberta. Isso a gente resolve rapidamente fazendo o quê? A gente pode vir aqui. Ponto open. Meio bosta fazer isso aqui, né? Meio não, né? Totalmente bosta, né, Thiago? Talvez seria ideal a gente chamar a conexão aqui. E o open, ele deve ter um void, não deve ter um retorno, né? Então, criamos a conexão, abrimos a conexão. E não deveria ser uma conexão aberta? Não. Provavelmente dentro do objeto deve modificar o status. Vamos executar mais uma vez para ver. Então, perdoe a pressa, mas eu não quero me estender muito nessa aula, que eu sei que vocês reinhentam muito com isso. E... E aí? Não? Veio. Mas eu não coloquei mensagem de confirmação. Ok, deu certo. Gravou no banco de dados. Vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos... Vamos colocar mais um cat. Tá? Esse cat eu vou pegar... Isso. E vou colocar uma SQL exception aqui. Exception.exe também. Acho que não vai ter problema de eu usar o exe aqui, né? O que você está reinhentando aqui? Já deveria ter parado. Vou colocar a mesma mensagem aqui. Mas, na verdade, eu vou pegar o que ele havia colocado aqui. E a gente vai customizar essas mensagens. Por que eu estou fazendo isso? Algumas exceções, elas não são necessariamente do MySQL, né? Elas podem ser exceções do programa em si. O que é isso aqui? Exception.stroll. Como que você quer corrigir isso? Gir formatação? Não tem muita coisa, né? Deixa eu ver aqui o que ele está reinhentando aqui. Cláusula catch anterior já captura todas as exceções dessa super exception, né? Tá bom. É a ordem, então, né? Nós fazemos o seguinte. É, tem razão, né? A exceção mais especialista tem que vir primeiro. Falha minha. Desculpe. Agora sim. Essa exceção, como ela é muito especializada, ela vai conseguir capturar coisas que são do MySQL. Senão, aí se nenhuma dela pegar, aí ela vem aqui para debaixo. Então, vamos customizar essas mensagens que está virando meio que uma carniça isso aqui, né? Nossa, meu Visual Studio hoje está meio travado. Acho que é culpa dos 500 programas que eu estou aberto aqui. Bom, erro tal, tal, tal. Ocorreu. A mensagem de erro. Erro, beleza. Todo mundo com erro aqui. Vou deixar assim, não vai ficar muito linguista esse código, vai ficar muito grande. Ocorreu o erro. Muito bem. Agora vamos pegar essa message aqui. Para a gente deixar bonitinho. Só que ao invés de a gente usar... Bom, vai ser ok. Só que não vai ser o ícone error. Vai ser... Information... Question... Exclamation... Vamos colocar o information. Vamos colocar aqui uma mensagem. Vamos colocar aqui uma mensagem. Contato inserido com sucesso. Contato inserido com sucesso. Sucesso. Tudo sucesso. Todo mundo feliz. Vamos executar de novo para ver. Mais uma vez. Contato inserido com sucesso. Contato inserido com sucesso. Olha o íconezinho, mais bonitinho, né? O nosso contato está aqui inserido com sucesso. Muito bem. O que a gente faz agora? A gente limpa esses comentários aqui e dá uma olhada geral em como o nosso código ficou. Olha só. Vamos dar uma olhada geral. Você percebe que ficou mais legível. Ficou melhorzinho, né? Tem um aspecto visual um pouco mais refinado. Mas... Percebemos alguns problemas, né? Instanciar a conexão toda hora. Mistura da programação do sistema com a própria view, né? A gente tem outras coisas aqui, ó. Que seria interessante a gente mexer no futuro, né? O que a gente fez é da lista. A gente poderia adaptar aqui para fazer o mesmo esquema, né? Eu acho que seria interessante a gente mexer nisso daqui também. É claro que essa aula já está ficando um pouquinho grande. Foi o seguinte. Vou picar ela em duas partes. Então, essa primeira parte a gente corrigiu. A gente melhorou o nosso formulário com o Preparate Statements do C Sharp. Na verdade, não é do C Sharp, né? É da biblioteca do MySQL. Mas já está aqui. Está funcionando mais bonitinho. Fizemos todo o refatoramento do nosso código com base no que nós aprendemos com a documentação. Então, olha só. Aqui a gente tem a montagem do objeto certinha, né? Olha só. Eu sei que puxando tudo assim fica meio estranho. Mas, olha, a gente criou o objeto CMD, falamos qual conexão, falamos qual é o texto do comando, falamos para ele se preparar, adicionamos parâmetro por parâmetro e aqui no final a gente executou. Um código muito mais interessante do que os anteriores. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Tchau. Tchau.